PELOS PODERES DE GRAZE Apoio! Fada colchões! Com essa fada você dorme bem! Amém, seu filho da puta! Não acredito vou ter acompanhar esses idiotas até a puta que pariu! Me fala onde é que vou sozinho! Não quer falar, seu veado! Para de me empurrar, seu bichola! Puta que pariu um dragão! Pensei que dragão só fosse um jeito de chamar as mulheres feias! Errou! 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 Volta aqui dragão bichola que não cuspe fogo, vai morrer para minha espada de foguinho! Estão pegando fogo! Toma dragão, bichola, pega fogo. Puta que pariu, para de bater esse rabo, vou ter que tomar uns tóxicos para melhorar. Vou enfiar essa espada no seu cu. Que isso? Entrei dentro do cu do dragão. Que porra é essa? Ah, morre! Diabo! Agora sinto-me sentindo o Goku. Porra, cansei de seguir esses viados. Vou usar o teletransporte. Que bosta de lugar. Não vou descer as escadas. Vou pular porque sou vida louca. Isso é o lugar de restante de Escrmoor. Porra, como chegaram aqui esses viados, vieram com o Goku de teletransporte. Cala a boca e deixa eu passar. Não fica me perturbando com suas bobagens. Caralho! Para Codlac! Para Codlac! Para Codlac! Error! Para Codlac! Para Codlac! Para Codlac! Para Codlac! Error! Puta que pariu, to matando fantasma com minha flecha fantasma, que sai do meu arco mágico, to me sentindo na caverna do dragão. Nessa porra de urna só tem isso de gold. Vai tomar de seu c**o! Vai tomar de seu c**o! Para Codlac! Para Codlac! Para Codlac! Para Codlac! Para Codlac! Para Codlac! Sai da frente, senão vou acabar acertando uma flecha bem no meio do seu c**o! Error! 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 Então é assim, venho até aqui só para me abandonar aqui, e deixar eu ir sozinho, parabéns. Então é assim, venho até aqui só para me abandonar. Se não fosse um inútil, devia enfiar uma flecha no meio do seu cu. Então é assim, venho até aqui só para me abandonar. Então é assim, venho até aqui só para me abandonar. Cala a boca vadia, já entendi. Porra que arame é gigante, vou tacar fogo nessa porra depois que achar o veado do Kodlak. Desisto de acertar, vou rapar fora. O que foi? Eu acho que você já ouviu. O que foi? 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.